Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Beto Pigueireiro, sou professor de Química aqui do Vai Cair no Enem e venho com uma dica importante para você que vai fazer o Enem. Na altura do campeonato, o que é melhor? Revisar os conteúdos, ver novos assuntos, resolver questões. Do meu ponto de vista, na altura do campeonato, é muito mais importante você resolver questões. Pega a prova do Enem de anos anteriores e começa a resolver essas questões. Com isso, você vai poder montar estratégias para melhor resolução e vai poder revisar os conteúdos em cima dessas questões. E se ficar com dúvida em alguma coisa, você vai exatamente além daquele ponto que você teve a dúvida. Belezinha? Não esquece também de manter a tranquilidade e temperar um pouco da tua prova com fé porque aquela vaga que está te esperando, vai ser a tua. Belezinha? Para você, um beijo enorme, bons estudos, boa prova e até mais!